Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês. Estou saindo daqui a pouco, vou lá na cobertura pra ver como que tá. Eu até estive lá uns dias atrás, semana passada, semana retrasada se eu não me engano, mas eu falei, levei a câmera e tudo, falei, vou ver como que tá. Se tiver andado alguma coisa, aí eu gravo, mas cheguei lá, não tinham feito nada, então falei, nem gravei porque tava a mesma coisa. Hoje estou voltando lá, depois de quase um mês, né, que eu fui lá porque eu gravei, então vamos ver o que é que tem. A gente tá indo lá porque a gente agendou com a menina lá que vai fazer o granito pra poder ver lá o que vai fazer, explicar pra ela tudo direitinho e vamos ver como que tá, né. O trânsito tá meio complicado, agora vai dar 8 horas, mas o trânsito tá meio complicado, vamos ver, né. Então vou gravando pra vocês durante o caminho e vou atualizando de tudo. Vamos pela praia, que é o trânsito tá melhor. São 9 horas, 9 e 15. O céu tá azulzinho, não tem uma nuvem. Tá dando 31 graus lá fora. Isso é às 9 da manhã. Eu acho lindo esse prédio aqui, ó. Outro dia eu tava vendo no Facebook o que estão vendendo. São apartamentos. Ele é todo de vidro. Acho que só tem paredes no meio, né, nas divisões e toda a parte de fora dele é em vidro. Muito legal. Mas tá tranquilo. Mas tá usando tons gigantescos. É, tem gente na praia. Na terça-feira o povo tá na praia. Tem pouca gente, porque tá cedo ainda também, né. Oi, gente. Paramos aqui na praia um pouquinho, porque ainda tá cedo. A gente marcou 10 horas lá em cima, né, lá na cobertura. E ainda são 9 e meia, a gente já tá pertinho. Então a gente parou. Tô sem máscara, porque não tem ninguém. Minha máscara tá aqui, ó. Tirei. Não tem ninguém. Então eu tirei a máscara. Vou ficar ali conversando com o rapaz ali, mas tá afastado. E a gente parou aqui só pra mostrar um pouquinho da praia pra vocês. Olha, 9 e meia da manhã, não tem quase ninguém na praia, ó. Tem uns surfistas lá. Aqui na frente tem só um casal. Ó, tem ninguém, ninguém. A minha praia vai ser lá, onde tá vendo aquele morro lá. Não sei se vocês estão vendo esse morrinho aqui. Lá que vai ser a minha praia, que fica mais perto, né, só indo lá de casa, lá da cobertura. Então vai ser lá. O cara disse que o mar tá uma piscina. Olha só. Eu tenho pavor de mar, gente. Eu adoro praia, mas eu tenho pavor, assim, de mar agitado. Aqui puxa muito. Dá pra ver que tem uma descida. tipo naquele filme que tem o Paulo Gustavo, o filme da Mônica Martelli. Então tem uma descida assim, é assim mesmo, ó. E a última vez que eu fui em praia aqui no recreio, eu tava grávida da Júlia. Eu vou muito em praia, eu gosto muito de praia, mas eu vou muito em Arraial, no Nordeste e no Caribe. Nas praias do Caribe, que a gente vai quase todo ano, né? A gente tava indo quase todo ano. E a gente ia. Depois começamos a ir pra Nova York, Miami, por causa do canal infantil. E a gente não foi muito pro Caribe. Fomos em 2019, né? Que nós fomos lá pras Bahamas. Mas a gente vinha, vai muito assim. Aqui no recreio eu só vim, acho que duas vezes. E a última vez eu tava grávida da Júlia. Quer dizer, já vai fazer 20 anos. E eu lembro que tinha uma vala, né? E o Guto, pra entrar na água, eu tenho um medo danado. Aí o Guto, vem, vem. Eu te levo, eu te atravesso, porque tinha uma vala, eu te atravesso. E fomos, né? Ele foi, me pegou, foi me levando pela vala. Quando passou da vala, eu tava com tanto medo, com pânico, né? O Guto tá aqui rindo de mim. Tava em pânico, pânico por causa daquela vala, que eu tô agarrada no pescoço dele, ele tá, fica em pé, fica em pé. E eu gritando, me esperneando, agarrada no pescoço dele. Quando eu fiquei em pé, a água tava no meu joelho. E ele me sacaneou. Você escorregou na vala, você escorregou na subida da vala. Quando você foi subir a vala, você escorregou, caiu e achou que tava se afogando. Pois é, eu fico em pânico, então morro de medo. Eu acho que a pior morte seria a morte afogada e queimada. Seriam as duas piores mortes, na minha opinião. Então eu tenho muito medo. Tanto que eu gosto de ir pra Arraial, mas eu vou ser. Arraial que é tranquilo ali na prainha. Eu vou, entro na água. Se eu ver que a onda começa a vir muito grande, assim, eu já saio, eu só vou com água até assim, a cintura, vou mais fundo um pouquinho, mas só vou pra me molhar e saio. Eu não brinco, gente. O mar é muito traiçoeiro, então eu não sei nadar. Então eu não brinco. Tenho medo mesmo. Medo real. Igual o medo de túnel, né? Não é medo, né? De túnel sempre dá aquele gatilho de filmes, que sempre acontece alguma coisa dentro do túnel. Hoje mesmo a gente passou no túnel e o Guto falou, é, o túnel tava meio devagar o trânsito. O Guto falou, só pra te deixar com medo, o trânsito dentro do túnel tá devagar. Vamos aproveitar, tomar uma agulha de cor, porque o sol veio com força. nove e meia da manhã ou já tá esse sol aí de mais de trinta graus. Eu acho que aqui é muito bonitinho. Tem um balancinho aqui pras crianças, lá tem brinquedinho. Vai dar uma pedra ali. Muito legalzinho. A gente tem cadeira aqui, deve alugar cadeira e mesa, guarda-sol, ó. Tem coisa aberta aqui. Que legal. Estamos subindo. E tá aqui atrás ele tá subindo o meu vestido. É comprido. Eu tava pisando nele. Ai. Subimos o primeiro lance. E o cara, esse cara do Gesso, tem que vir pra terminar também, né? Acho que não andando botaram o rodapé lá na sala. Uhum. É só que dentro. Já tem portes desse andar. Olha, deve estar com portes. Dá pra lá. Subi a escada. E de máscara, muito ruim. Agora eu acho que chegou. 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 Nossa, tá aqui. Ainda nem botou o portal aqui. Não. Não mandou nada. Fizeram nada, nada. Aparentemente, aqui na sala, né? Olha. Ai, gente, dá até um desânimo, né? parece que colocaram um painel aqui, não tá encaixado. Acho que botaram o painel, ó, vê aí, se tá à direita. na verdade, não botou nada, né? A tampa tá solta. Por que isso agora não? Uhum. Por que eu vou segurar a tampa? Por que estão cortando? Você tá, fez que tiraram só o rejunte. Ah, tiraram, pra botar o pé da móvel, que eu tinha reclamado da outra vez, que não tava correndo, trocaram a pedra, Fiz que tavam cortando, falei, o que que eu vou fazer aqui, meu Deus? Eu pensei que tavam cortando um nicho. Aqui também, ó. Só faltaria. É, só faltava botar um nicho na lavanderia e não colocar no banheiro, vamos lá ver. Ai. Nada. Nada, nada, gente, é surreal, né? Nada. Surreal. Nada. Será que cortaram lá a parede? Não. Na sala, não fizeram não? As tomadas? Não. Fica lá olhar também. É, aqui cortou. Aqui nada também. Aqui ainda falta embolsar aqui, emmaçar, né? Aqui eles cortaram, mexeram na caixinha que a gente pediu. É porque são outras pessoas, né? Por cara da elétrica. E fez aqui também. Não deve ter feito lá na sala. Que nada. Vou até olhar lá na sala. Porque eu pedi uma tomada pra parte lá onde vai ficar minha árvore de Natal. Eu já tô pensando na árvore de Natal. Ah, lá no canto, tá lá, ó, fizeram. Porque a tomada era aqui. Desse lado aqui, ó. Aí eu falei, pra ligar aqui, a árvore ficando no canto, fica o fio aparecendo aqui pelo chão e eu não queria. Aí ali eu posso ligar atrás da árvore, que ela não aparece. É só daí botou, né? É, botou. E como vocês perguntaram, tá vendo, mostrando aqui as fotos que ele tirou minha lá na praia. É, vocês falaram, ah, não mostrou mais nada lá da obra. Gente, aí, eu vim aqui na semana, duas semanas atrás, tava exatamente igual. Aí a gente só pediu pro rapaz cortar, né, ali a parede pra botar aquela caixinha ali e ia lá no quarto da Júlia. que a gente volta duas semanas depois, só fizeram isso. Mais nada. É triste, né, gente? É triste. Não sei nem se eu vou passar Natal aqui esse ano ainda, desse jeito, do jeito que ando aqui, a gente não... É muito incerto. Ai, a obra é um problema, né? Aqui na parte de cima, na outra vez que nós viemos, há duas semanas atrás, eles estavam cortando aqui, ó, a parede pra passar os conduítes, que vai ter luminárias, né? Olha, umas caixinhas, um pombo ali. Aqui não tem nenhuma, porque vai ser onde vai ficar a piscina. Tá vendo? Aí ele cortou, ó, o painel aqui ficou pelo lado de dentro. Também tá cortado. Vou botar aqui, ó, pra ter tomada, as caixinhas ali também. E aqui, esse lado aqui é tudo iluminação. Acho que é redondo a iluminação e quadradinho é tomada. Com caixinha de passagem, né? Não sei. Vai ter tomada pelo que tem o fio, né? Olha. Fez meio que em zigue-zague. Aí os cortezinhos, ó. Geralmente a gente quando faz isso, a gente não, né? Que eu não faço. As pessoas quando fazem, eles fazem reto, né? Você imagina que seja uma coisa reta. que não, tá em cima e embaixo, em cima e embaixo. Mas acho que é porque também pra tomada não ficar na mesma altura, tomada ficar mais baixa, não ficar aparecendo tanto, chamando tanta atenção. Ah, o morro que eu mostrei lá da praia é aquele ali, ó. Tá vendo? Fica bem em frente. Na mesma reta. O rapaz do granito tá aqui, ele já tirou aqui as medidas. A minha cuba já chegou, a cuba da filha. Deixa eu abrir aqui. Vou mostrar pra vocês, tá na caixa aqui. Caixa enorme. Olha aqui. Essa daqui é a minha cuba. Ó. É dupla. Toda de inox. Eu gosto, assim, de cuba dupla, né? Pra poder caber bastante coisa. Muito bem que vai ter lava-louça, eu acredito que a pia não vai ficar muito cheia, né? Mas vamos ver, né? Melhor prevenir. Ai, já estamos saindo aqui da obra. Gente, cada vez que vem é uma coisa nova, né? Já estamos vendo a possibilidade de mudar o lado da piscina e deixar o rascinho. em vez de deixar lá atrás e botar pra frente. Porque aí vai facilitar pra gente que a gente não vai precisar de repente quebrar embaixo na sala pra fazer uma escada pra levar pro segundo andar quando a gente for fazer o quarto em cima. O quarto indo pro canto a gente pode usar a escada que já tem. Então, é uma possibilidade, né? Ele falou que ficou de ver se teria como mudar isso que vai ter que mudar todas as instalações, né? Não sempre tem. Dá pra fazer de boa. O engenheiro aqui disse que dá, né? Se ele falar que não dá é porque é má vontade. É. Aí a gente chama o pedreiro e manda fazer. Então deixa que o meu pedreiro vai vir aqui fazer essa merda. Porém, se eu botasse o meu pedreiro aqui já tinha terminado essa obra. Só que aí a gente ia ter que pagar, né? O nosso já tá pronto. O nosso já tá pronto. Eu tenho certeza. O problema é que a gente que teria que pagar, né? E por enquanto, mesmo demorando, quem tá pagando são eles. Então, por isso que a gente tá esperando, tá deixando. porque a gente não tá pagando nada. A gente tá pagando as alterações que a gente tá fazendo, tipo assim, de louça, de cuba, dessas coisas que a gente pede pra trocar, né? Que a gente tá pedindo pra colocar umas peças melhoresinhas, com qualidade melhor. Aí a gente vai pagar a diferença. Se ele vai pagar um valor de 200 reais, a que a gente escolheu é 400, a gente vai pagar só 200. 200 fica por conta dele, que é aquela peça que ele iria colocar. mas vamos ver, né? Já mudou o prazo que era final de dezembro, depois mudou pra fevereiro, depois mudou pra março, final de segunda quinzena de março, agora já é final de abril. Se ele fizer a piscina lá na frente, não vai reclamar. Pois é, se resolver, se colocar, se ele conseguir levar a piscina pra frente, eu até perdoo ele, até se ele aumentar mais um meizinho aí, eu não vou reclamar não. porque vai adiantar muito o nosso lado, essa piscina lá na frente. E ainda mais que vai ter uma porta, né? Abrindo, a gente vai abrir uma porta ali naquela parte da frente que vai vir direto de fora, né? Quem vem de fora vai subir mais um lance de escada, vai subir até o quarto andar, que seria até a cobertura, que a gente entra pelo terceiro. Vai ter uma porta no quarto, até o quarto andar sobe mais um lance de escada e já entra direto na área da piscina. Então, quem vier, tipo, uma festinha, os amigos da Júlia, vai ter uma festa na piscina. O amigo da Júlia não vai vir, não. O Ebson? Acho que foi pra você essa, o Ebson. Não vai vir, não. Foi pro Ebson essa, hein? Ebson, Milena, Marcela, Vitória. É isso aí. Ó, mas quem tá falando é ele. Não sou eu, não. Por mim, vocês podem vir. Então vai vir quando eu não tiver em casa. Mas aí, até esqueci o que eu tava falando. Ah, aí com essa porta, já, ah, vai vir pra uma festinha. Já sobe mais um lance de escada e já vai sair direto na área da piscina. Não vai precisar ter acesso por dentro de casa. Então não vai ter bagunça, não vai ter nada disso. Então vamos torcer pra usar os dedos pra que ele consiga fazer essa alteração pra gente. E com isso, a gente não vai precisar quebrar a sala. Ele vai dizer que pode pra justificar o atraso da entrega. Ó. Tomara, né? Tomara, tomara. Atrasou por quê? Ah, ele era em dezembro, ele vai entregar em abril. Ah, porque, porra, você pediu isso, Pediu um monte de coisa, a gente pede coisa pra caramba. Eu falei com o João lá, quando a gente foi pra fechar lá, eu falei com ele, ó, João, nós somos chatos. Nós somos muito chatos. Falei, ó, o Guto é engenheiro, então ele entende. Não adianta você querer dar a volta nele não, que ele entende das coisas. Você falar que não dá, ele vai lá ver, vai ver que dá e vai vir aqui falar contigo. Então, a gente é chato. Aí ele falou assim, aí pra poder, tipo, passar a mão na cabeça, ele fala, não, tem gente muito mais chata, vocês não sabem o que que é. Tem gente que é chato, mas é chato mesmo. Pra querer aliviar a nossa barra, né? Mas por dentro tá, ouve gente chata do cacete. Duvido que eles não pensam isso quando a gente vai embora. Gente chata pra cacete. Mas vamos torcer, gente. Todo mundo aí de dedinho cruzado pra ele conseguir trazer essa piscina pra frente e a gente fazer o quarto atrás. Não vai ser agora. Tá aqui um ano e meio, dois anos, depois da gente já tá morando, né? Que a gente vai começar a fazer isso. O caminhão não se decide de qual lado ele quer ir. Se ele vai pro lado de lá ou se ele vai pro lado de cá. Ele tá indo pelo meio. Aí vai facilitar demais a nossa vida. Tomara. Gente, eu não sabia que tinha um Rio de Cor aqui no América, Shopping. Gente, entrando no estacionamento, eu vi. Olha aqui. Ó, Rio de Cor. E é bem aqui embaixo no estacionamento. É grandão. Vamos olhar pra ver, né? Ver que eu tô querendo comprar umas poltronas. Vamos ver. Bonito aqui, ó. Gostei dessa planta aqui, ó. Vou botar na sala. Essa aqui também. Na sala não. Na varanda, né? Até na sala também pode ser. Agora eu vou mostrar a cadeira que eu quero comprar. Ali, ó. O outro não vai acelerar dessa vez, não. Vou não. Vou parar. Essa daqui, ó. Bonitinha de... Tipo um balanço, ó. Olha que bonitinha. E outra aqui. Tem mais aqui, ó. Bonitinha. Saímos agora ali do shopping. Fomos no Rio de Cor mais pra olhar. É... A gente não conhecia, né? A loja. Nem sabia que tinha essa loja aqui. E... A gente queria ver aquelas poltronas. Duas poltronas pra botar entre as duas salas. Mas na Rio de Cor é muito caro. Na Abra Casa tava vendendo duas por 800 reais. Ali, uma só tá 1.400 e pouco, né? Que ele falou. Tinha 1.400, tinha de 1.200. Porque são várias lojas, né? Diferentes dentro ali do Rio de Cor. Então, tinha preços variados. Mas eu achei muito caro. Cada uma. Isso, cada uma. As duas custavam 800 na Abra Casa. Eu falei, não precisa ser uma coisa também tão boa assim. Porque vai ser só mais decorativo. Claro que a gente vai sentar também, mas vai ser mais decorativo. E eu acho que não compensa pagar um preço tão caro em cada uma, não. Porque no final é tudo a mesma coisa. Antes não tem jeito. E aí nós fomos no shopping, aproveitamos, almoçamos. Comprei umas besteirinhas, comprei brinquedinho pro Spike. Aqui no Amigão sempre tem um monte de brinquedinho. Preço barato, né? Preço bom. E os bonequinhos de um tecido mais grossinho. Igual os que a gente trazia dos Estados Unidos, daquilo que a gente comprava na Marshall. Não, nos Estados Unidos. Então são bons e ele gosta. Aqueles que apertam nem faz barulhinho. Olha o desespero porque tem um brinquedo pra ele. Olha isso. Ai, já tá foco molhado. Ai! Vai. Eita, até desfocou. Foco molhado. Ah, cadê o foco? Foco, desfocou. Nossa senhora! Nossa senhora! Deixa eu ver esse brinquedo. Deixa eu ver. Ai, que bonito. Deixa eu ver. Deixa. Deixa eu ver. Ai, que bonito. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso. Lá, cadê o meu? Ei, ei. Deixa eu ver, deixa. Fala não, sai. Deixa eu ver. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver isso. Deixa eu ver isso. Tá rosnando. Deixa eu ver. Acabei de chegar em casa. Comprei umas folhas de papelão pra fazer uns trabalhos. Comprei aqui uns contactos também. E agora eu vou trocar de roupa e vamos trabalhar, né? Então é isso, pessoal. Como vocês viram lá, a obra não andou nada. Mas ele deu prazo de final de abril. Então ainda tem mais um mês e meio. Vamos torcer pra esse prazo ser correto, né? E fazer alguma coisa. E andar alguma coisa realmente. Porque tá complicado. Se meu cabelo tá uma beleza. Mas como a gente não tá com muita pressa. É que eu sempre falo. A gente não tá com pressa de se mudar. Mas a gente queria ver tudo pronto. A gente já ia organizando. Já ia colocando as coisas tudo lá. Mas fazer o quê, né? Então se vocês gostaram, deixe bastante like aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal pra você não perder nadinha. Me acompanhe lá no Instagram. Onde eu posto sempre tudo em tempo real. E é isso, pessoal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.